Meus amigos, meus irmãos, hoje quinta-feira, dia em que nós contemplamos o amor de Deus tão perto de nós, no Santíssimo Sacramento do Altar. Como é bom rezar junto a Jesus, como é bom colocar-nos junto a Jesus e deixar que Ele venha envolver-nos com a sua ternura, com a sua bondade. A presença de Deus em nossa vida traz alento a nossa alma, força para a nossa caminhada, luz para os nossos caminhos. E é justamente em busca dessa luz de Deus para a nossa vida que vamos agora ouvir a proclamação do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor! Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça! Jesus dizia ainda Prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Caríssimos irmãos e irmãs, ouvindo essa palavra de Deus, nós percebemos o quanto Deus ama e confia em cada um de nós, fazendo brilhar sobre nós a luz de seu amor e da sua bondade, fazendo-se, na pessoa de Jesus, nosso companheiro de caminhada, amigo para todas as horas. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que Deus conta com cada um de nós para ser, para os outros, aquilo que ele mesmo é por nós. Deus quer fazer o amor circular na face da terra. Ele nos ama, nos acorde, nos ampara e quer que nós também sejamos para os outros. Jesus começa o evangelho de hoje fazendo a comparação do amor e da bondade como luz que ilumina o mundo. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama. A lâmpada é colocada no alto para que ilumine tudo o que está em volta. E Jesus está falando isso para aqueles que achavam que podiam ter uma vida dupla. Por um lado, se apresentavam como fiéis devotos na comunidade, mas cuja prática de vida estava distante da justiça de Deus. Por isso, Jesus vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele avisa. Porque mais cedo ou mais tarde, cada um vai prestar contas da sua própria vida diante de Deus. E ele já anuncia, com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Tudo que nós fizermos ao nosso semelhante, é a Deus que nós estamos fazendo e vamos receber por isso. Quem tem amor no coração, ainda que seja pouco, um pouquinho de amor e bondade em nosso coração, diante de Deus, ele vai nos dar muito mais, para que possamos ser melhores e agir de maneira mais eficaz para revelar o amor e a bondade na face da terra. Quem desacredita do amor? Quem sufoca a semente do bem que Deus plantou no seu próprio coração? Quem não faz coisa alguma para ajudar o seu semelhante? Para espalhar o amor e a bondade no mundo? É o que Jesus diz. A quem tem pouco, até esse pouco será tirado. Portanto, hoje, ao contemplarmos Jesus presente no Santíssimo Sacramento do Altar, nós queremos, numa atitude de humildade e fé, clamar, Senhor, fazei brilhar sobre nós a luz do vosso amor. Iluminai os nossos caminhos, iluminai a nossa consciência, para que possamos distinguir o caminho certo dos perigos do caminho errado. fortalecei a nossa fé para que possamos acreditar sempre em vosso amor e em vossa bondade. E quando nos sentirmos fragilizados em nossa fé, dai-nos um pouco mais da luz do Espírito Santo, para que nossa alma seja renovada em vosso amor, que nossa fé seja fortalecida em vossa bondade, e que nossas fraquezas sejam amparadas pela vossa infinita misericórdia. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe querida de Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Mãe também, pela intercessão de São Geraldo, pedimos a bênção para todas as pessoas que, neste momento, mais necessitam do amparo divino, para continuarem a viver com paz e alegria. Rezamos por você que está doente, para que a força de Deus lhe traga a saúde do corpo e da alma. Rezamos por você que está carregando uma cruz pesada, para que, com o amparo de Deus, essa cruz se torne mais leve, e você tenha certeza, o seu sacrifício, assim como o sacrifício da cruz de Jesus, ajuda na redenção e na salvação da humanidade. Vivamos com amor, vivamos com fé, e Deus vai realizando, através de cada um de nós, a sua obra de salvação para toda a humanidade. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E que do fundo de nosso coração, brote essa prece. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.